O Primeira Hora está de volta, com Parangolé. Aí você fala, meu Deus, 7h40, terça-feira e o Teixeirinho já chegou. Não, calma aí, o Canto do Paraná não é hoje, não. Teixeirinho, um abraço pra você. Olha, na sequência do programa, eu quero dizer pra você, ainda falando do setor de segurança, no norte do estado, a Polícia Civil do Paraná e o Ministério Público do Paraná estão nas ruas, desde as primeiras horas da manhã de hoje, em operação contra a organização criminosa, responsável por fraudes em processos licitatórios e contratos administrativos para prestação de serviços médicos em hospitais públicos e no consórcio intermunicipal de saúde do Médio Paranapanema. O sismo é para. Em Londrina e região, o prejuízo aos cofres públicos pode ser superior, sabe quanto? A 66 milhões de reais. A missão dos policiais civis é cumprir 15 mandados de busca e apreensão, simultaneamente em Londrina e Centenário do Sul. Entre os envolvidos no grupo criminoso estão empresários, médicos e agentes públicos. Também serão cumpridos bloqueios de valores e apreensão de automóveis dos envolvidos. As investigações tiveram início há mais de dois anos. As fraudes ocorriam desde 2013 e consistiam na facilidade da determinado grupo empresarial em diversos procedimentos licitatórios. Amigos, se a história do Brasil fosse uma história, assim ó, de botar freio nesse povo, nós não teríamos esses acontecimentos. Se a história do Brasil fosse identificar quem quer que seja, né, aí no âmbito da justiça e que estivesse se folgando com o dinheiro que não é deles e botasse esse povo lá no fundinho da cadeia, o cara ia pensar 1.500 vezes antes de agir. Porque a impunidade reina no nosso país ainda. Nós temos muitas e muitas histórias, não preciso nem relembrá-los aqui, de um passado recente onde se serviu do meu e do seu dinheiro. E as pessoas não se flagraram ainda que o tempo já é outro e que estamos mudando a história do nosso país e precisa, porque o nosso dinheiro, ele é sagrado. Tem gente que vai trabalhar doente para honrar com o seu compromisso. E outros, vivendo mansamente, mansões, não é que a pessoa não deve ter mansão, não deve ter os seus bens, mas se ele sair daqui, ótimo. Agora, se sair daqui do bolso do outro, não, está errado. Vamos que vamos, gente. Olha aí, essa semana na Rede Mânica tem, sabe, aqui, o feirão. Que feirão é esse? O feirão de imóveis. Ofertas arrasadoras para você. Corra para o loja e aproveite. Olha só. Essa semana na Rede Mânica tem o maior feirão de imóveis que você já ouviu falar. Colchão Casal T28 Semi-ortopédico França. Sai por apenas R$ 899 à vista ou R$ 89,90 mensais. Cozinha gigante com sete peças, paneleiro profundo com torre para forno e micro-ondas. Sai por apenas R$ 269,90 mensais. Roveiro Vitória gigante MDF. Três portas de correr com seis gavetas e espelho por apenas R$ 319,90 mensais. Não perca essa. Vem pra cá. Mânica. Mânica Móveis, Zig Eletro. Ou não pulir até a cidade de Toledo? Vamos. O Clube Cacipesca informa que cancela a Festa Nacional do Porco no Rolete deste ano. Mas anuncia um evento gastronômico e esportivo para o dia 15 de agosto. Põe na tela. Este é o Clube Cacipesca. Aqui foram realizadas inúmeras edições da Festa Nacional do Porco no Rolete. Mas nos últimos dois anos a festa não aconteceu por causa da pandemia, por causa do Covid-19. A festa vai acontecer? Sim. Mas no ano que vem. Para falar sobre este assunto muito importante, está aqui ao meu lado o Claudemir Rossi. Rossi, está certo que neste ano a festa não sai? Está certo para Angolaia mesmo. Com a campanha que o Governo Federal, Estadual e Municipal estão fazendo em cima da vacinação e a população está sendo vacinada. É difícil para o Clube Cacipesca realizar a festa sem que seja com nove meses, dez meses de ascendência. É necessário esse tempo para a gente enviar os projetos de mídia, de patrocínio, de organização da festa. A festa com 30, 60 dias não consegue ser realizada. Nos pergunto, mas ainda dá tempo. Não, a festa não é bem assim. A festa é trabalhada seis meses, sete meses com antecedência. Mas se Deus quiser, o ano que vem, todo mundo vacinado, todo mundo com saúde, que é o que interessa para o Clube Cacipesca e para todos, a grande festa ser realizada o ano que vem. A festa nacional do porco cancelada nesse ano vai acontecer no ano que vem, mas no dia 15 de agosto tem festa. Que festa é essa que vocês estão programando para o dia 15? Dia 15 agora, de agosto, nós temos a Eco Trilha do Porco, promovida pela Correr Toledo. Eles já vêm há quatro anos fazendo essa festa aqui no Clube Cacipesca, que é uma corrida e meia natureza, aproveitando o rio, trilha, picada. E dia 15 estarão aqui aproximadamente 800 atletas aqui, onde participam dessa corrida. Essa é a parte esportiva e a parte gastronômica. O que será servido? Nesse dia 15 o almoço será, lógico, a carne de suína, mas será porco no tacho. O porco no tacho, com mandioca, saladas diversas, aquele porquinho bem frito na banha, suculento, top de linha. Então, dia 15 de agosto, você já pode agendar para passar um dia aqui no Clube Cacipesca. No decorrer do ano, nós vamos voltar aqui, porque tem um evento que vão receber aqui no Clube Cacipesca, o Baitaca. Sim, esse mesmo. Vem lá do Rio Grande do Sul para alegrar os nossos dias. Mas esse aqui é um assunto, um papo para uma outra visita aqui no Clube Cacipesca. Olá, Clodemir Rossi. Tudo bom para você? Amanhecer assim uma terça-feira já em Ticando, né? Falando de porco no tacho. Próximo domingo, é de dar água na boca, meu Deus do céu. Quem puder ir, vá. Eu não vou poder estar lá. Sim, já tenho aí um compromisso no sudoeste, mas certamente que já é um sucesso, né? Porque tudo que o Clube Cacipesca faz lá é sucesso. E nós estamos juntos nessa, viu? Rossi, para você e toda a diretoria, largamos juntos. Não vai ter a festa nacional do Rolete, não. Mas terão outros eventos e nós estaremos aí junto com o Clube Cacipesca. Porque nós somos Toledo. Nós temos o DNA do oeste, do sudoeste, do Paraná do Brasil. Nós temos o seu DNA aí de Toledo. Bom, uma quarta-feira, se uma quarta-feira não, o Paranguinha está lá porque eu sou de casa. A TV Torobá é de casa. É de você, munícipe aí de Toledo. Aí que eu me refiro, bacana. Ó, hoje um programa de muitas visitas e nós continuamos. Eu recebo agora aqui no estúdio do Primeira Hora, o secretário de Finanças de Cascavel, Renato Segala. Renato Segala, um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Tudo bem com você, Renato? Tudo bem, Paranguinha, é um prazer todo nosso participar desse programa, né? Desde já, parabenizar a você e a emissora, a Tarobá, pelos belos serviços prestados aqui a toda a nossa região oeste. Muito bem, falando do Grupo Tarobá, lá da portaria até aqui, o que que se pode contar? Qual é a sua impressão desse grandioso empreendimento? Sempre se modernizando, trazendo novidades, principalmente com o objetivo maior, trazer a informação melhor para o telespectador da Tarobá. Parabéns. Bacana, muito bem. Secretário, vamos agora falar sobre o ITBI. Até quando o contribuinte pode regularizar imóveis com 50% de desconto? Até dia 14 do nove, uma oportunidade aprovada através de um projeto de lei pela Câmara Municipal de Vereadores, onde aqueles contribuintes que ainda não fizeram a sua regularização dos seus imóveis, ou seja, a escritura e o registro no cartório. Nós temos então essa data, dia 14 do nove, onde todos têm a redução da líquida. A líquida normal é 2%. Durante esse período de viência da lei, ela vem para 1%, ou seja, 50% de desconto. Só um lembrete, Parangolé, não vamos deixar para os últimos dias, porque é um trabalho um tanto quanto complexo, ele depende da escritura, depende também da rotina de trabalho dos cartórios, e para a gente não ter uma aglomeração muito grande, então vamos fazendo já desde hoje até o dia 14. Para evitar aquela correria, para evitar esses aborrecimentos. Renato, e o prazo do pagamento da taxa de Alvará termina quando? Ele tem desconto para pagamento em cota única? Tem sim, Parangolé. Na verdade, o prazo venceu agora no dia 20 do sete, e aí atendendo uma reivindicação da MIC, das entidades da ASIC, do CRC, do Cincovel, o prefeito Paranhos, e nós fizemos um decreto, então estendendo esse prazo agora até 20 de agosto. Então até 20 de agosto, aquele contribuinte que ainda não fez o pagamento, do Alvará de licença 2021, ele poderá fazer mantendo o desconto de 5% que estava valendo até 20 do sete, então agora mais 30 dias para o contribuinte fazer o pagamento com desconto. Secretário, mudando um pouquinho aqui de assunto, nessa mesma linha de raciocínio, nós continuamos com a pandemia, eu não gosto da brincadeira não. Como é que estão as finanças do município nesse período? Podemos falar de uma retomada econômica e de que forma a pandemia afetou o município de Cascavel? Afetou sim, todos os municípios afetaram, alguns mais, outros menos, Cascavel não é diferente. Mas eu acho que o prefeito Paranhos conduziu muito bem a questão da pandemia aqui. Um equilíbrio entre os protocolos de saúde e também a economia, que ela é preponderante aí para a nossa vida, para a nossa economia. Cascavel tem apresentado números extraordinários para Angolet. Nós estamos num processo de retomada. Cascavel é o município que mais apresentou crescimentos na geração de emprego em 2021 no estado do Paraná. Cascavel também é um município entre os dez maiores do estado do Paraná, que vai apresentar um crescimento no índice de participação do ICMS para o ano de 2022. Isso tudo, na verdade, é reflexo da política da administração pública, uma política que traz um ambiente competitivo para o empresário, ele ter segurança em poder empreender o nosso município, gerar emprego e renda. Então, esse é o papel do poder público, criar ferramentas no sentido de agilizar e trazer aquele apoio necessário que tanto o empresário precisa. Bacana, viu, gente? Olha, isso é importante. Já, já, nós vamos nessa retomada com muita responsabilidade e nós vamos contar, quem sabe lá, nesse mesmo período do ano que vem, uma grandiosa história da retomada e do sucesso do nosso município. Secretário, muito obrigado pela tua participação aqui. Seja sempre bem-vindo à nossa casa para falar de TBI, para falar que o cofre está recheado e está tudo indo muito bem. Está bom, Renato? Eu que agradeço. Parangolé, sucesso para você e a toda Tarobá. Muito obrigado. Mais uma vez, está aqui o secretário de Finanças do município, Renato Segala, participando ao vivo do nosso programa, o primeiro ao ar dessa terça-feira. No AutoPosto Mufato, você encontra o melhor combustível da cidade e com o melhor preço. Dá uma olhada. Quer abastecer com economia, qualidade e confiança? Vem para o AutoPosto Mufato. Aqui você tem garantia de procedência. Você tem muito mais economia por quilômetro rodado. Tudo com atendimento de qualidade para você. E ainda mais praticidade e agilidade para o seu dia a dia. Precisou abastecer? Pensou em AutoPosto Mufato. AutoPosto Mufato. Melhor preço da cidade. Prosseguimos? Vamos que vamos. Isso aí. Nona, nono, tio, tia. Está todo mundo aí acompanhando a gente, né? Isso aí. As mulheres, os homens, crianças, jovens, adolescentes. Rezim, nenenzim, né? Isso aí. Vai lá, vai lá no bercinho. Bilu, bilu, teté. Oh, meu Deus. Olha que coisa mais linda. Olha essa criancinha aí. Nossa. Eu sou um apresentador feliz, pesada. Eu já disse para vocês esses dias aqui. Eu fui a primeira criança no mundo que com dois meses já estava caminhando. Ah, é? Aham, foi lá e foi pra cá. Ninguém queria me pegar no colo. Aham. É? Meu Deus do céu, como é que a gente não vai aprender a caminhar cedo, 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 cedo? Ah, sim. Sim, tá bom. Tá bom. Gente, o presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, Alessio Espínola, participou ao vivo ontem do jornal Tarubá, segunda edição. E ele falou sobre o pedido de investigação aberto na Comissão de Ética e sobre outros temas também, como a nomeação de uma nova procuradora-geral, a primeira mulher a ocupar o cargo. Então, assim, sempre muito importante a participação dos homens públicos aqui da programação, porque quando ele vem aqui, o caso do Alessio e outros vereadores e tal, eles vêm falar aqui no estúdio, mas pra você que está no seu trabalho e na sua casa. Os assuntos diversos servimos vocês. E você pode também, né, rever essa entrevista que ele deu no nosso portal Tarubá News. Tá certo, gente? Tá aqui, ó, né, da Câmara Municipal. Ele veio aqui pra falar com todos vocês. Obrigado, Alessio, mais uma vez, tá? O pedido de investigação pela Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Cascavel foi feito nesta segunda-feira. Nesse momento estava sendo discutida uma moção na Câmara, onde o vereador Valdeci, que é o vice-líder de governo, estava pedindo pra que o vereador Thiago votasse contrário àquela moção. E foi onde que teve todo esse desgaste. Houve aí uma discussão dos dois vereadores já citados, o vereador Thiago e o vereador Valdeci Alcântara. O vereador se excedeu um pouco com o vereador Valdeci, se excedeu um pouco com o vereador Thiago. E o partido, hoje pela manhã, fez uma representação. Essa representação será lida em plenário amanhã, após a leitura vai para a mesa diretora e a mesa diretora toma a decisão se arquiva ou se manda para a Comissão de Ética. Na semana passada, mais precisamente no dia 3 de agosto, foi aprovada na Câmara de Vereadores, inclusive por vereadores que são da base do governo, uma moção de repúdio ao governador do Estado, por conta da discussão em torno da data base do funcionalismo público. Dois dias depois, no dia 5, houve a exoneração de um funcionário comissionado ligado à presidência da Casa. O presidente, Alessio Espínola, explicou também o que motivou esse desligamento. Quando recebe esse protocolo, poderia ter me avisado imediatamente de uma moção de repúdio ao governador que não teria, de forma alguma, colocado em pauta ou chamaria os proponentes para discutir e dizer, olha, eu acho que não é o momento, não é o tempo, não é? Eu fui pego, infelizmente, de surpresa e aconteceu tudo o que está explícito aí na imprensa desde a semana passada. Isso tudo tem que ter muito cuidado e o presidente tem que estar sendo posicionado o tempo todo o que é que está acontecendo dentro da Câmara. Na tarde desta segunda-feira, também foi divulgado o nome da primeira procuradora-geral a tomar posse na Câmara de Vereadores. A doutora Aline Santos é funcionária já da procuradoria há cinco anos, não é? E hoje eu teria a opção de pôr ela ou pôr o doutor Anderson, não é? Eu acho que hoje a Câmara, inclusive, discutiu muito sobre a proteção da mulher, a mulher precisa avançar, a mulher precisa ser reconhecida dentro da sociedade. Nada melhor do que a doutora Aline estar fazendo parte hoje como procuradora da Câmara Municipal de Cascavel. Ela ficou muito feliz, até fiquei surpreso. Ela estava muito emocionada por receber esse voto de confiança porque a mulher, além de ser importante, ela tem todas as condições de tocar uma procuradoria como qualquer um outro cidadão. Alessio Espínola também falou sobre outros projetos que devem entrar em discussão. O orçamento que será votado vem as três leis que são a base fundamental, o PPA, a LDO, e nós temos ali inúmeros projetos que já estão sendo protocolados do Executivo e matérias também que são protocoladas por parte dos vereadores. Mas o que nós vamos discutir bastante é essa questão do orçamento, né? O bairro tal, precisa do quê? Nós vamos inserir no orçamento, nós vamos tirar do orçamento. Esse é um momento de debate com toda a sociedade e tudo passa pela Câmara de Vereadores. Júlio Cuiava, conduzindo aqui essa conversa, essa entrevista ontem no Jornal Tarubá, segunda edição, com o presidente da Câmara, Alessio Espínola. A Baratomania da Parigô oferece para você, sim, você cliente, uma mega loja com 1.500 metros quadrados, com venda no atacado e venda no varejo também. É uma loja mais ampla e confortável, repleta de novidades. Na Baratomania, você encontra uma grande variedade em utilidades domésticas, calçados, confecções e muito mais. Venha conferir. Baratomania, mania de vender barato. Já inaugurou a nova loja da Baratomania da Parigô em Toledo. São 1.500 metros quadrados, com mais mobilidade e conforto para você com vendas no atacado e no varejo. Baratomania, mania de vender barato. Baratomania, mania de vender barato. Olha, foi publicada ontem, em primeiro grau, a sentença do processo que pedia a impugnação das candidaturas, cassação dos mandatos dos vereadores eleitos pelo Partido Liberal de Cascavel, né? É subsuspeita aí de que nas eleições de 2020 o PL tivesse contado com uma candidatura feminina que poderia se enquadrar como candidata laranja apenas para o preenchimento da cota de gênero em 30%, como determina a legislação eleitoral. A ação de investigação foi pedida pelo MDB e Republicanos e queria a cassação dos mandatos dos vereadores eleitos pelo PL, Alduir Cabral e Celso Dalmolin. O juiz eleitoral, Marcelo Carneval, negou o pedido, alertando que as provas apresentadas não confirmaram que a candidatura estaria inscrita no pleito apenas para o preenchimento das cotas. Ainda cabe recurso à decisão. O nosso programa, o Primeira Hora, fala que são oito horas mais um minuto! Ó, ó, que tal conectar com maior velocidade e estabilidade? Mude para a MHNet Telecom, hum? E, olha só, quem tem sabe do que eu estou falando, né? Com internet 100% fibra óptica da MHNet, dá para conectar toda a família ao mesmo tempo. Quer mais? Quer? Contratando um plano de 300 mega, a instalação é gratuita. Olha só, essa super oferta. Plano de 300 mega por apenas, R$ 119,70 mensais. É só R$ 119,70 por mês para conectar com internet fibra óptica. Chama a MHNet no WhatsApp, que está aparecendo na tela. Chama lá, 0800 050 0800. E se quiser saber ainda mais, é só acessar o site mhnet.com.br. MHNet Telecom. A conexão vai onde você for. Hein? Aí, Joãozinho, mãe grávida, nasceu gêmeos. Ela falou assim, Joãozinho, você vai na aula hoje e fala para a professora que mamãe ganhou gêmeos, tá bom? Ela vai liberar você para você ajudar a mamãe, tá bom, Joãozinho? Joãozinho foi. Aí, Joãozinho chega em casa e a mamãe falou, falou que a mamãe ganhou gêmeos lá para a professora? Capaz, mãe. Hoje eu falei que nasceu um. Amanhã, vou falar que nasceu outro. Intervalo é gente a bom. Não, não, não. É. pressed by